A Secretaria da Fazenda suspendeu a inscrição estadual de mais de 10 mil empresas contribuintes do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. O motivo da medida foi a falta de entrega da guia de informação e apuração do imposto referente aos meses de maio, junho e julho de 2013. Essas empresas poderão restabelecer o serviço no prazo de 60 dias. Para isso, elas devem procurar o posto fiscal eletrônico e apresentar as declarações. Entre as 10 mil empresas que sofreram a suspensão da inscrição estadual, mais de 800 são de Osasco e região. Esse foi o terceiro maior número de cassações do Estado. Assim como o IPTU é de competência do município, quem responde pelo ICMS é o Estado. Todo serviço e venda de mercadoria são tributados. Não sou contra a cobrança do imposto. Só acho que deveria ser aplicado de modo a incentivar o contribuinte a pagar em dia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri